Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês os fundamentos, a importância e as formas de se usar o strafe. O strafe é uma manobra no CS que a gente usa ela para várias coisas, como por exemplo, pegar a informação. Você vai abrir um bombe em algum lugar, você vai ganhar espaço, você precisa saber o que tem do outro lado dessa porta, por exemplo. Então, para eu saber o que tem ali do outro lado, eu não vou chegar que nem um maluco aqui correndo e ver se tem três e morro. Não, dessa forma eu acabo dando o meu kill de graça, dando o meu jogo de graça, sem que eu tenha feito nada pelo time. Então, como que eu vou fazer para entrar nesse lugar aqui com mais segurança? O que a gente vai fazer chama-se strafe. Como que funciona? E muita gente acaba esquecendo de strafar, até jogadores já de muito tempo acabam entrando sem strafar. Não é o caso de quando a gente vai fazer um rush, que entra e vai ver o que dá. Então, como que funciona o strafe? Você, basicamente, vai usar o seu teclado, a tecla A e a tecla D. Dessa maneira aqui. Está vendo aqui o tecladinho aqui? Então, D, A, 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 D, A. O que que acontece? Com essa maneira, eu consigo ver o que que está me esperando lá fora. Eu tiro uma foto do lugar, como diz o Fallen. Eu tiro uma foto aqui e volto. E não me expulso muito contra o outro jogador. Se você strafar de faca, é mais rápido ainda. Porque o boneco, o jogador, ele corre muito mais de faca do que de arma. Então, para o strafe isso funciona também. Às vezes tem um Alp lá, você quer ser mais rápido que o Alp. Strafezinho, dá um ombrinho ali. Já vi que tem um Alp lá no branco. Então, dessa forma, eu peguei a informação do que está acontecendo, sem que eu me expus ou morri. Então, eu olhei ali, branco, já digo para o meu time, tem branco. Ou normalmente a gente consegue até ver a arma dele, tem Alp branco. Então, o primeiro fundamento é a informação. A segunda ideia do strafe, para que serve também o strafe? Para que você cause uma reação do seu adversário. Você vai strafar para pegar a informação. Normalmente, quando você faz isso, o outro jogador que está aqui do outro lado, que vê você strafando, ele vai acabar atirando em você. Então, veja bem. Você causou uma reação no outro jogador. Se for um Alp lá, ele vai atirar. Errou, você volta e mata ele. Então, o strafe, além de pegar a informação, você causa uma reação no outro jogador. E ele vai acabar falando para o time dele. Você vai dar a informação que você está aqui e tudo mais. O que não tem problema, porque sempre vai ter alguém e-mail. Toda a vida sempre vai ter alguém e-mail fazendo hold, pegando informação. E outro fundamento principal do strafe, é você fazer um combate 1x1 seguro. Ou seja, se eu entrar aqui e fazer uma trocação com esse jogador, por mais que eu strafei e vi que ele está lá, eu vou abrir para matar ele. Não. Porque dessa forma, eu estou exposto para vários lugares ao mesmo tempo. Então, chega aqui. Showtime não tem ninguém, não tem ninguém em cima, não tem ninguém ali. E, opa, tem um jogador ali. Eu vou trocar com ele daqui. Eu não vou trocar aberto para mais lugares ao mesmo tempo. Então, olhei. Olhei. Matei. É fácil, é rápido, é mais tranquilo. E aí, você vai abrindo, você vai ganhando espaço. Ó, mais um jogador. Você troca só com ele. Você não precisa abrir para trocar com o time inteiro. Você vai ganhando espaço. Então, todo esse espaço já é meu. O que eu vou fazer? Vou ganhando mais espaço. Olhar no lixo. Posso trocar tiro com ele. Sem problema nenhum. Porque eu já ganhei todo esse espaço. E aí, depois, matei o jogador. Eu vou, novamente, pegando mais informação. Agora, o meio é meu. E eu fiz tudo isso de maneira segura. Sem aparecer e dar a cara para um monte de gente e tudo mais. Agora, uma outra coisa que usa-se muito para o strafe é o chamado strafe bala. A maioria não faz esse tipo de jogada. A maioria abre e fica dando tiro e errando. Enfim, eles trocam até a morte. Mas, o strafe bala é muito útil. Principalmente, se você está de desert. Que uma bala mata. Se você está de AK. É sensacional. Você pegou a informação. E é strafe bala. Strafe bala, strafe bala, strafe bala. Eu troquei contra esse jogador. Seguramente, porque eu não dei a cara para outros jogadores. E, dessa maneira, eu consegui matá-lo com mais facilidade. Como é que faz esse strafe bala? Você vai frear o seu boneco com o outro lado. Se você está indo para o lado direito apertando D, você vai apertar A. E, do contrário. Pode ver que eu aperto o A para frear. Eu vou com D e aperto A. Aperto A. A, A, A. Para frear o boneco. Normalmente, para atirar parado. Então, a minha mira vai muito mais precisa do que se eu ficar me desesperando e atirar para tudo que é lado menos para onde precisa. Então, strafezinho, strafe, strafou. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Tem um jogador ali. Strafe bala. Por quê? Eu já tive a informação de onde ele estava. E essa técnica é maravilhosa. Então, você vai ganhando espaço para o seu time. Strafeando, tirando a foto do lugar. Ó, vou olhar ali no paredão, não tem ninguém. Então, toda essa área já é minha. Porque eu já conferi, não tinha ninguém. Já foi garantindo que não está cravado. Opa, achei um pilha. O que eu faço? Strafe. 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 Dessa maneira, eu mato ele tranquilamente. Eu posso tentar várias vezes, porque eu não estou me expondo. Eu não estou chegando aqui e atirando até matar. Porque assim, ele pode me dar um spray. Se ele estiver de AK. E normalmente é o que o pessoal da pilha faz. É segurar o spray ali. Para pegar você aqui na saída. A melhor maneira para entrar aqui é pedir para alguém fazer uma pop. Ou fazer você uma pop daqui, mais ou menos. E entrar. Essa pop é muito boa. Eu tenho um outro vídeo explicando ela. Você pode fazer ela daqui de trás também. Mirando mais para cima aqui, ó. Ela cai lá na frente. Só que essa não cega quem está lá para o outro lado. Vai cegar o cara da pilha. Se eu quiser cegar mais gente, fazer ela perfeitinha. É daqui, ó. No meio dessa porta. Jogando aqui nessa quinazinha. Vou até um pouquinho mais para cá. Só que você joga com os dois botões. Pode olhar aqui, ó. Com os dois botões. Estão olhando aqui. Deve estar aqui debaixo do teclado. Mostrando o meu mousezinho da Zoe. Joguei com os dois botões. E entra ela. Estoura aqui, ó. Cega todo mundo. Todo mundo que estiver aqui vai cegar com essa bang. Essa bang foi bônus, hein? Então você quer molotovar o biali? Aqui, ó. Reto nessa parede ali. Ela vai quicar. Vai cair no biali. Quer molotovar o bombe? Mira nessa paredezinha ali. Está fácil. Quer bangar quem está no bombe? Não tem muito mistério. Quer fazer uma bang e entrar com ela? É sensacional. Faz ela com o botão direito aqui, ó. Para cima. E entra. Logo que você entrar, ela vai estourar nas suas costas. E se alguém estiver trocando. Ou for abrir para te matar quando escutar teus passos. Vai morrer. Então se você quer se viciar em alguma coisa no CS. Vicie-se no strafe. O strafe é importantíssimo. Para você pegar informação. Para você fazer o jogador adversário errar o seu tiro. Para você fazer com que ele se entregue. Às vezes tu não sabe se ele está lá. Tu dá uma estrifadinha. Ele te vê e dá um tiro. E aí você tem certeza que tem. Nego lá. Ou às vezes ele atira em você. O parceiro dele está em outro lugar. Vai começar a atirar também. Começar a varar. Então você vai ganhar mais informações do jogo. Fazendo o strafe. E assim você não vai se expor tanto ao adversário. Você vai ter mais chances de matá-lo. E poder ajudar mais o teu time. Beleza? Esse foi o meu vídeo. Falando sobre strafe. Use e abuse. E se você gostou do vídeo. Deixe seu like aqui no canal. No vídeo. Se inscreva no canal. É muito importante para mim. Que meu canal está crescendo bastante. Estou tendo bastante comentários. Bastante gente elogiando. E eu faço isso para vocês. Se quiser que eu faça algum vídeo. Explicando alguma coisa que você tem dúvida. Ou que você tenta e não dá certo. Deixa nos comentários. Que com certeza eu vou fazer de bom coração para vocês. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí